O que? Acesse agora SkinClub, um site de abertura de caixa de vários itens de CSGO. Utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito. Um site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu. Basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa. Primeiro link da descrição, ajuda aí, guys. Os passareles milionários. Olha o cachorro no 37, tentando escalar uma faca ali no meio. Olha aí, tem uma faca ali no meio, olha ali, uma facinha ali, olha. Olha que babaca, mano. Tentei escamar o Wave GL, olhando o que deu. Tem gente que não se toca mesmo, né, velho? R-Night. R-Night moçado, tô. Vou gravar. R-Night moçado. Banheiro. R-Night moçado, ó. Vai dar um backup. Nossa, nessa, pá. Nossa! Opa, outro! O cara não quer flash. Tem flash em meio, alguém? Moby, Matheus, vai Matheus, vai Matheus, custo! Matheus! Defusa, defusa, aperta o E, aperta o E. Aperta o E, aperta o E. Cuidado que eu saquei. Segura o E, segura! Meu amigo! Meu amigo! Caralho, de que jeito que tem carro? Que destreza, moleque! Isso aí! Nossa, cara! Não adianta falar do meu spray, certeza! O quê? Ai, 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 ai. I... 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 O que é isso? É isso aí É isso aí É isso aí, pois Entrada por aqui, a Fly vai perdendo muita vida Queimada! Viva! Ah, Nara! Grelharam ela Fizemos a churrasca Nossa! Alga segura o dedo e leva a c... Tem mais um modo, né? Caralho 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 Cara Pode ter passado 5, fica cuidado Tô meio tiro, tô meio avo Deixa abrir, deixa abrir o seu casal Fica com isso Fica a 3 aqui não, bota 1 Não tinha necessidade de nem fazer a 3 aqui não É, bota 1 Bovidades em breve. Não comeram ainda, BRN. Tá na frente da smoke. Tá. Marotei, velho. Ah, tá na smoke, tá na smoke, tá na smoke. Atrás da smoke, vai até cima, vai até cima, BRN. Meu Deus, eu deslizo no jogo. Ah, me cegou, viado. Não, viado. Não, mano, o cara não fez... Você estragou meu highlight, viado. Seja tranquilo ou não, né, Nicolino. Para o time da Riffers, no caso, enfim. Meu amigo. Não, Spaco, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus. Na moral, velho, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Não me culpem, galera. Pelo amor de Deus. Não, não é. Tem esquerda, tá vendo? Alguém tem esquerda. Assim, mas tem esquerda. B, vai correr. Tá um 6. Tá assim eu. Tá a correr dentro. C4 está plantada, mas está sozinha no bombsite, AK contra duas jogadoras, vai precisar vencer esse clutch, faz barulho por aqui, a Mist cai a casa para Nara, AK agora no 1x1, ela contra a Mist, feitando pala na cara, para estragar o velório da Mist, bye bye, oitavo ponto da INTZ Nossa, nossa senhora, vem, nem o cara, nossa, o cara vai chorar agora, vem Ixi, merda, esse trem tá me atrapalhando, esse trem tá me atrapalhando, porra, aí, nosso hack me bugou, ai cara, agora não tá mexendo, não tá mexendo, meu Deus, caralho, o mouse parou de funcionar, mano, parou de funcionar, mano, parou de funcionar, velho, assim na puta que pariu, velho, 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 tinha que avançar ali na esquerda mesmo, velho, pior que é pra pegar ばいdão, multiples Ah,4x3 ali, né, bem susto, afi que ali está ali no plan e frio, velho, eu vou usar finalizar MIL, na ar répf! Oh! oh! Que que ter bala, meu? UUUUUU F***** Não, 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 não. Nice. Ramba. Mano, não tem standoff, é que digo? QUER OUTRA, QUER OUTRA, QUER OUTRA. Caralho, que susto porra mano. Dropped... Transcrição e Legendas Pedro Negri